Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de informações de todas as manhãs. Basta vinagre e creme nívea. Foi isso que a médica da minha irmã ensinou. Nunca mais fiz diferente. Apesar de ser um problema aparentemente comum, raramente encontramos uma mulher que não sofra com a aparência deixadas pelas celulites no corpo. Esses furinhos que surgem em maior ou menor grau, dependendo da mulher, ocorrem devido a inúmeros fatores, sendo a alimentação, o excesso de gordura corporal, a retenção de líquido, o sedentarismo e o desequilíbrio hormonal são os principais deles. A celulite é muito comum, mas mesmo assim ela está rodeada de um tabu, que faz com que as pessoas que tenham esses temidos furinhos, fiquem com a autoestima prejudicada por conta disso. Se você quer resolver isso, saiba que há um remédio caseiro muito eficiente para a celulite. Essa receita é muito simples de ser feita, podendo ser realizada em qualquer hora do dia. Desse modo, ela é extremamente adaptável a um dia corrido, possuindo componentes que hidratam a pele. Uma alternativa caseira e bem barata é o vinagre de maçã. Com propriedades alfo-hidroácidas, que retiram as células mortas da pele, o vinagre de maçã ajuda a tratar a celulite, graças ao seu alto teor antioxidante anti-inflamatório, que reduz os níveis de gordura celular e impede o acúmulo de lipídios no corpo, ajudando também a eliminar as toxinas. Além disso, o vinagre de maçã é excelente para regular o sistema linfático, ajudando o sangue a circular melhor pelo corpo. Você pode aplicá-lo diretamente na pele, misturando o vinagre ao seu hidratante corporal. Nivea é o melhor que dará um resultado mais potente. Coloque 15 ml de vinagre a cada 100 ml de hidratante. Aplique a mistura na região afetada, massageando a área de modo a estimular a circulação no local. Se desejar intensificar o procedimento, faça a massagem com o auxílio de uma bucha vegetal. E antes de aplicar, é extremamente importante que se faça um teste alérgico para verificar se você não terá alergia à mistura. Só depois, aplique na sua pele. Se essa informação foi útil para você, não esqueça de compartilhar com seus amigos usando as suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e dê um joinha nesse vídeo.